Olá pessoal, nós aqui no Brasil temos sorte de vê-las por todos os lados, com maior ou menor abundância, dependendo do lugar, mas elas estão sempre presentes, mesmo que nem sempre a gente pare para apreciar a grandeza, a beleza e a importância que ela tem, estamos falando das árvores. Então, para lembrar você de que a natureza é esplêndida, reunimos uma seleção de fotos incríveis, clicada em várias partes do mundo, em diferentes contextos, e convido você a apreciar, a prestar mais atenção no meio ambiente em que se rodeia. Tchau! Amém. Amém. Amém.